Quem pensa que videogame é coisa de preguiçoso, não conhece essa máquina. É um jogo de dança onde passam setas na tela e de acordo com o tempo da música e à medida que a seta for passando no nível, no nível de cima da tela, você deve pisar na respectiva seta. Primeiro passo, escolher o estilo musical. A gente tem vários quesitos, tipo manobra, que é o que o pessoal chama de manobras de break, coisa mais aérea. O estilo em geral, o poder da ferro de braço, o jogo de perna. Jogar isso é muito bom como exercício físico, melhora a coordenação motora, te dá um reflexo muito forte. Eu era gordo, eu emagreci porque você vai jogando, aí você vai melhorando, aí você vai pegando as músicas mais pesadas, vai suando. Os vídeos dançarinos garantem todo tipo de vantagem para quem se aventurar a seguir estas setinhas. Você escuta novas músicas, conhece pessoas e se diverte. Passa vários meninos, aí você vai vendo, vai trocando olhares. E sai namoro então? Eu não tive muita sorte, ainda não comei nenhum.